Olá, eu sou o Fernando Ferreira, estrategista-chefe aqui na XP Investimentos, e esse é o nosso relatório com o panorama para 2021 e os melhores investimentos para você. Aqui do lado de estratégia, nós seguimos otimistas com a Bolsa Brasileira e temos um target para a Bolsa de 125 mil pontos ao final de 2021. Três razões principais suportam essa nossa visão positiva. A primeira delas é a volta do crescimento e recuperação econômica no Brasil e no mundo, que deve ser suportado pelas vacinas que vêm por aí. Nós temos visto que já existem mais de 65 vacinas sendo estudadas no mundo e três delas já estão em fase final de aprovação. Com a vacinação da população, esperamos que a pandemia passe em algum momento do próximo ano e que o mundo comece a recuperar a normalidade. Além disso, vamos terminar o ano de 2020 com um grau de aceleração da atividade econômica bastante robusto no Brasil e do mundo. Ou seja, iremos entrar no ano de 2021 já com nível de atividade econômica bastante mais forte do que foi em 2020. O segundo motivo pelo qual nós continuamos otimistas com a Bolsa Brasileira é que esperamos novos estímulos econômicos sendo dados nas economias dos Estados Unidos, na Europa e também no Brasil. Esses estímulos econômicos foram super importantes em 2020 para tirar o mundo de uma grave recessão e já foram injetados mais de 20 trilhões de dólares nas economias mundiais ao longo do ano de 2020. Nós esperamos mais auxílio no ano de 2021, o que deve injetar maior liquidez nos mercados e ser um grande suporte para preços de ativos no ano de 2021. Por último, nós estamos positivos com ativos em mercados emergentes na medida em que setores mais cíclicos e setores que ficaram mais para trás ao ano de 2020, como por exemplo setores de commodities, energia, propriedades e bancos, passem a se recuperar na medida em que o mercado precifica uma volta à normalidade. Isso é bem positivo para o Brasil, porque lembrem-se que a nossa Bolsa tem mais de 50% de exposição justamente nesses setores que foram mais impactados durante a pandemia. Essa visão suporta um novo fluxo de dinheiro voltando para o Brasil, dos estrangeiros, mas é claro, sempre temos um risco doméstico da parte fiscal e política que temos que ficar bastante atentos. Qualquer deslize dessa parte política pode impactar os preços de ativos no Brasil. O nosso target para o Ibovespa, para o final de 2021, é 125 mil pontos. E vemos chance do índice superar esses níveis caso o grau de recuperação econômica e crescimento de lucro das empresas seja maior do que o esperado. E de principais riscos, vemos principalmente riscos globais, ainda aliados à pandemia e à recuperação econômica, e riscos domésticos, principalmente na parte política e fiscal. Trouxemos aqui nesse relatório as novas carteiras atualizadas da XP, tanto a Top 10, a carteira dividendos, e também quais os papéis que mais se beneficiam dessa possível reabertura econômica ao longo de 2021. Essas são as nossas perspectivas do lado de estratégia para 2021. E nesse relatório, você vai encontrar muito conteúdo e informação para te ajudar a montar a melhor carteira para os seus investimentos. Obrigado! Olá, pessoal! Eu sou o Caio Megali, economista-chefe da XP Investimentos, e aqui nós vamos falar sobre as perspectivas da economia para o ano que vem. O primeiro grande tema da economia brasileira vai ser o crescimento. O Brasil vem numa recuperação boa depois daquele momento mais difícil da Covid. O número de casos cresceu e a gente sabe que, para frente, o apoio do governo vai diminuir. Provavelmente, a gente não vai ter o auxílio emergencial já a partir de janeiro do ano que vem. Isso tende a trazer a economia um pouco para baixo. Por outro lado, os juros estão baixos e o emprego está recuperando. Esses fatores devem se compensar. A gente acha, então, que o PIB continua crescendo, a economia continua crescendo, mas provavelmente num ritmo mais baixo do que nesse final de ano. O outro tema relevante é a inflação. A inflação subiu bastante de setembro para cá por causa de temas ligados à Covid, alimentação, demanda muito forte de bens duráveis, móveis, eletrodomésticos e os próprios serviços. Conforme a economia vai reabrindo, os serviços têm reajustado o preço. Essa pressão de inflação deve continuar por algum tempo, mas ao longo do tempo, provavelmente por conta do crescimento ainda fraco e o desemprego ainda relativamente elevado, a inflação tende a cair um pouco mais para o fim do ano. Então, acho que não deve ser um problema para o Banco Central, mas nós vamos assistir uma corcova de inflação. A inflação ainda sobe mais um pouco, vai ficar alta por boa parte do ano que vem e depois cai lá no final do ano. Com essa corcova garantida, o Banco Central não precisa subir juros. Os juros devem continuar em 2% por um bom tempo e só subir mais lá no segundo semestre do ano que vem e aí sobe um pouquinho até 3%. Mas o grande tema mesmo é o fiscal, são as contas públicas. O Brasil já entrou na pandemia com uma situação fiscal frágil, dívida alta, gastando mais do que arrecadava. Com a pandemia, nós tivemos que gastar mais ainda com todos esses programas de transferência. Era importante, era preciso, mas o resultado é que a deterioração se aprofundou. Agora nós temos uma dívida muito alta e é muito importante que ao longo do ano que vem o governo continue sinalizando que a dívida vai ficar estável e gradativamente as despesas vão crescer menos. Por que isso é tão importante? Porque como o Brasil precisa de dinheiro emprestado para financiar suas contas, sempre que há uma desconfiança de que a dívida vai ficar estável, os juros sobem, os juros no mercado sobem. Então o juro mais alto, as pessoas cobram mais juros para nos emprestar dinheiro, o juro fica mais alto, o juro mais alto acaba afetando o crescimento, acaba afetando o desemprego, piora as perspectivas de inflação. Então a grande âncora, o fator de estabilidade da economia brasileira para frente vão ser as contas públicas e por isso é fundamental que o governo, por um lado, mantenha o teto de gastos, sinalize que a despesa pode crescer, mas não pode crescer muito e o Brasil deve priorizar aquelas que são mais importantes. E por outro, avançar nas reformas estruturais, reforma tributária, reforma administrativa e a chamada PEC emergencial, que é a reforma que vai ajustar um pouco mais esse regime de governança fiscal que garante que a dívida pública vai ficar estável. Então, em suma, nós esperamos um país continuando a crescer, talvez num ritmo menor do que agora, mas continuando a crescer, um desemprego relativamente alto, mas em queda, a inflação que também fica alta por um tempo, mas cai no final do ano e os juros baixos por mais tempo. Mas tudo isso só funciona se as contas públicas ficarem em ordem e é por isso que esse é o grande fator de estabilidade da economia brasileira para o ano que vem. Então, essas são as nossas perspectivas, expectativas e projeções para a economia brasileira para o ano que vem. Obrigado. Oi, sou o Leonardo Alencar, responsável pelo setor de agro, alimentas e bebidas e aqui vou falar um pouquinho sobre as perspectivas do setor para 2021. Começando com o setor de bebidas, o ano de 2020 foi bastante desafiador, a adaptação das empresas a uma mudança de canal de vendas, com o fechamento de bares e restaurantes, deslocando muito mais para o setor de supermercados. Isso foi bastante desafiador. Tem toda uma dinâmica de posicionamento de marca, de novos produtos. Acho que em meio à pandemia, um grande destaque que a gente faz é a capacidade de manter a produção, capacidade de manter uma boa distribuição e boa penetração de mercado, que a Ambev conseguiu fazer. Então, esse é um dos nossos pontos altos de 2020, a resiliência da empresa frente às adversidades que a gente viu nesse ano. E é o mesmo tom que a gente espera para 2021, que apesar do custo elevado por conta do câmbio desvalorizado e em alto do preço das matérias-primas, a gente acredita que a eficiência operacional e a boa força de vendas, com uma boa distribuição, boa capilaridade em todo o país, vai ser um ponto relevante e vai aproveitar a fragilidade de outros players nesse setor. Então, esse é o nosso top picks para 2021 no setor de bebidas. No setor de alimentos, o cenário é oposto ao de bebidas, porque o câmbio acaba sendo muito positivo. Então, o câmbio desvalorizado favoreceu todas as indústrias do setor, favoreceu as exportações. Então, a gente tem um cenário muito favorável com demanda internacional aquecida, principalmente puxada pela China, por todo o evento da febre suína africana, que impactou o cenário todo de oferta e demanda mundial. Então, esse ainda é o tom para 2021, com o câmbio favorecendo ainda esse cenário. É claro que aí é um dos grandes riscos, o patamar de câmbio para 2021. Fica a dúvida em relação à pressão dos custos. Então, o preço dos animais está bem elevado, patamares historicamente altos, o preço dos grãos também bastante elevado. Isso tem pressionado a margem do setor. Então, isso fica o grande desafio para 2021, é conseguir repassar a alta no custo para o consumo do final, numa economia que, eventualmente, pode estar fragilizada. Pelo lado positivo, alguns players com maior posição ao câmbio, por ter participação em operações nos Estados Unidos, isso favorece também. Então, a gente diria que os players com maior mix de produtos, ou seja, não somente só carne bovina, só carne de frango e porco, mas os três, e com disposição aos Estados Unidos, devem ser os mais beneficiados. Essa é uma expectativa para 2021, que tende a ser desafiador, porque o consumo no mercado doméstico também precisa performar bem, e isso depende da economia. Passando para a agro, 2020 foi um ano espetacular. A gente viu o preço das commodities subindo em valores em dólares e em reais, com a questão do câmbio também. Então, todo o setor de produção de grãos foi favorecido nesse sentido. A gente tem visto margens historicamente altas. 2021 provavelmente não vai conseguir ser tão bom quanto 2020, mas a gente já começa o ano com um cenário de oferta e demanda mundial muito ajustado. Então, o mundo precisa da boa performance do Brasil e outros países da América do Sul. E isso, o clima pode atrapalhar um pouco. Então, a gente tem uma expectativa de aumento na oferta para o ano de 2021, que vai começar a corrigir esse cenário de oferta e demanda, enquanto que a demanda segue aquecida, tanto no cenário, tanto por conta da Ásia, mas como no mercado local também pelas indústrias de alimentos e outras indústrias compradores de commodities e agrícolas, estão todas retomando após a pandemia. Então, isso acaba sendo positivo. A grande dúvida volta a ser o câmbio, que isso pode ser um ponto de preocupação para o setor, mas o clima voltou a preocupar. A gente está num cenário de clima agora bem desafiador, com falta de chuva no sul, temperaturas muito altas no centro-oeste. Isso já está impactando a produtividade de algumas lavouras e forçando os produtores a planejar novamente se vai fazer soja com milho, se vai fazer milho com safrinha ou não, se vai entrar com algodão em algum momento. Então, toda essa discussão agora está em curso por conta desse cenário bem desafiador, mas 2021 deve ser ainda um bom ano para os agricultores, para os produtores de grãos e para as empresas do setor também como um todo. É claro que bom ano para os agricultores na parte de grãos, volta ao ponto de pressão de custo em cima das indústrias compradoras de grãos, que são as indústrias frigoríficas também. Então, essas são as nossas perspectivas para o setor em 2021. Muito obrigado. Olá, eu sou a Camila Dolly, analista de renda fixa da XP Investimentos e aqui eu vou falar sobre as perspectivas para a renda fixa em 2021. Em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que a renda fixa é diretamente impactada pelo cenário econômico e político do país. Sendo assim, em 2021, a gente tem que ficar de olho principalmente no andamento da questão fiscal aqui do Brasil e também em relação às notícias sobre a potencial vacina da Covid-19. Esses dois fatores vão ser muito importantes para a gente entender como que vai se dar o movimento na curva DI, ou seja, as expectativas de juros futuro a partir do ano que vem e também em relação às condições econômicas. Então, a volta da atividade econômica aqui no Brasil depois do fim do auxílio emergencial, pelo menos é o que a gente espera no momento. De acordo com o cenário base dos nossos economistas aqui da XP, a gente deve esperar um aumento da taxa Selic a partir do segundo semestre do ano que vem e também uma inflação por volta de 3,6% ao fim do ano de 2021. Com isso, os ativos atrelados tanto à taxa Selic ou o CDI e indexados à inflação são boas pedidas para quem principalmente pensa em ficar com o ativo até o vencimento. Isso é verdade para todos os tipos de ativos que a gente fala aqui. Tesouro Direto, emissões bancárias e crédito privado. Mas claro que cada um deles tem suas próprias peculiaridades. No caso do Tesouro Direto, a gente tem que continuar lembrando que ativos indexados à inflação, ou seja, o Tesouro IPCA+, e aqueles pré-fixados ou Tesouro pré-fixado sempre variam de acordo com as oscilações do mercado até a data de vencimento. Isso continua sendo verdade em qualquer cenário. Para o ano que vem, os principais motivos que poderiam levar a essas oscilações seriam aqueles também ligados à questão fiscal e da vacina. Então, por isso, a gente tem que olhar isso muito de perto. Lembrando que essas oscilações só ocorrem entre a data de compra do ativo e a data de vencimento. Então, quem permanece com o título até a data final vai receber exatamente aquela rentabilidade que foi contratada no dia da compra. Por fim, o Tesouro Selic, que foi um tema de grande discussão nos últimos meses por conta da desvalorização, continua sendo uma boa alternativa para a reserva de emergência ainda em 2021. A gente espera que essa oscilação que ocorreu nesses últimos meses não venha a se repetir, pelo menos não nessa magnitude que a gente enxergou. Tudo isso foi devido à mudança de percepção em relação ao risco fiscal e hoje a gente acredita que essa percepção já esteja bem refletida na curva de juros. No caso das emissões bancárias, que seriam CDBs, LCIs, LCAs e LCs, elas continuam sendo boas alternativas para quem busca ativos com boa segurança, por serem cobertas pelo Fundo Garantidor de Créditos ou o FGC e também com rentabilidades interessantes, principalmente pensando nesse universo de plataformas abertas de investimento como o XP, porque tem diversas opções de bancos médios que acabam tendo um risco um pouco maior e por isso rentabilidades mais interessantes também. Por fim, a gente tem o crédito privado, que seriam os debêntures, os CRIs e os CRAS, que são essas emissões feitas por empresas e, portanto, não contam com a garantia do FGC. Com isso, o risco é relativamente maior e, assim, a rentabilidade também pode ser maior. Sendo assim, é uma ótima alternativa para quem quer fazer a diversificação, mas sem sair do universo de renda fixa. Lembrando que esse ano, muitas empresas foram ao mercado emitir dívida para captar recursos reforçando o seu caixa, de modo a enfrentar melhor a pandemia do coronavírus e essas dívidas devem começar a vencer a partir do primeiro, segundo trimestre do ano que vem. Sendo uma das alternativas, refinanciar essas dívidas através de novas captações no mercado, trazendo assim mais opções ainda para quem quer investir em renda fixa. Esses foram os destaques das nossas perspectivas para a renda fixa em 2021. Obrigada! Oi, pessoal! Sou Yuri Pereira, analista de siderurgia, mineração e papel e celulose. E aqui vocês vão acompanhar comigo nosso resumo de estimativas para 2021. Começando por minério de ferro, a gente viu em 2020 um crescimento na produção de aço na China, até o momento, até outubro, de aproximadamente 6% em comparação com a produção de 2019. É um crescimento muito robusto, é uma resposta aos estímulos que o governo por lá vem implementando em face à guerra comercial e também em face às metas de crescimento de PIB que o país tem. Com isso, a gente viu em 2020 uma demanda muito forte por minério de ferro e a gente espera que para 2021, se não mantiver esse crescimento, no mínimo estabilidade é bastante possível, principalmente para a infraestrutura que tem algum lag em relação aos investimentos, aos estímulos propostos pelo governo. A gente faz um exercício, se a China cresce, por exemplo, 0,5% a produção de aço ano que vem, isso já é suficiente para absorver o que a Vale tem, por exemplo, de produção para retomar. Falando então do lado da oferta, a gente espera uma retomada de produção da Vale ainda gradual, o que ajuda a equilibrar o balanço de oferta e demanda. Com isso, a gente espera uma média de preço para o minério de ferro de 100 dólares a tonelada ano que vem, mas é importante ressaltar que a gente acredita que os riscos estão mais viesados para alta, dado esse cenário de demanda bastante forte na China que eu comentei ainda há pouco. Bom, e com relação ao setor de aço no Brasil, a gente espera um crescimento na demanda de 4% em comparação com 2020, o que já representa uma recuperação gradual em relação aos impactos ocasionados pela pandemia ao longo de 2020. No lado de aços longos, pouquíssimo impacto em 2020, setor de construção civil foi classificado como atividade essencial, a gente viu demanda por aços longos é bastante forte, puxada principalmente pela construção civil. Do lado de aços planos, aí sim a gente tem um impacto mais forte, ocasionado pela parada das montadoras de automóveis principalmente. A gente pode ver ao longo de 2021 uma retomada de consumo de automóveis junto com o movimento de recomposição de estoque por parte das montadoras. Do lado de preços, a gente viu uma sequência de aumentos de preços ao longo de 2020 e é bem possível que em 2021 as siderúrgicas estejam muito bem posicionadas na mesa de negociação com as montadoras, lembrando que o aumento do preço do aço para as montadoras ocorre sempre no primeiro trimestre de cada ano. Continuando, pessoal, falando de celulose, a gente viu ao longo de 2020 os preços praticamente estáveis, oscilando em torno dos 460 dólares a tonelada. A gente acredita em recuperação gradual dos preços ao longo de 2021, dado que a gente já está há mais de um ano com preço abaixo do custo marginal da indústria. Na nossa opinião, esse custo marginal é em torno de 500 dólares a tonelada. A gente tem ali aproximadamente 20% da indústria queimando caixa com a celulose nesses níveis. Então a gente espera que venham fechamentos de capacidade, principalmente na Europa, onde estão os produtores menos eficientes, junto com uma retomada da demanda na China. Com relação ao segmento de papéis e embalagens, a gente está vendo a ABPO reportar quarto mês consecutivo de recorde, 5% de alta expedição de papelão ondulado em relação a 2019. A gente espera que esse mercado mais resiliente se repita em 2021. A gente não acredita em arrefecimento do consumo de papéis e embalagens, mesmo com uma reabertura total da economia. A pandemia acelerou alguns processos estruturais que já estavam em curso, como delivery de alimentos, comércio em geral. Então a gente tem uma visão bastante positiva para o segmento de papéis também para o ano que vem. E com relação às empresas, a gente tem dois destaques principais para 2021. O primeiro deles é Vale, que é a nossa top pick do setor. A gente espera um retorno mínimo com dividendos de 7,5%, bastante robusto para uma empresa de commodities. Isso a gente considera um preço médio de minério de ferro em 100 dólares a tonelada. A gente não descarta dividendo extraordinário por conta da alavancagem baixa da companhia. E com relação ao preço da ação, a gente enxerga a Vale negociando pouco acima de 3 vezes EV e EBITDA, que é bem inferior à média das suas pares australianas, em torno de 5 vezes. Então a gente combina espaço para cima nas ações com um retorno robusto com dividendos. Então Vale é a nossa top pick do setor. E para finalizar, Clabin, como eu comentei, a gente espera uma retomada gradual de preços de celulose e volumes de papel ainda fortes. Por isso, Clabin, no setor de papel e celulose, é a nossa preferida. A gente deve ver também uma recomposição de margens ao longo do ano que vem. Eu fico por aqui, pessoal. Até a próxima! Olá, eu sou o Vitor Pini, o analista de educação aqui da XP, e aqui eu vou comentar um pouco sobre as nossas perspectivas para o setor para 2021. Antes de falar das perspectivas para o ano de 2021, vou relembrar um pouco o que aconteceu em 2020 no setor de educação. O setor de educação foi um dos mais afetados pela pandemia, não só pela questão da mobilidade, mas também do impacto econômico negativo trazido pela pandemia. Entretanto, nós vimos uma redução do preço médio para ambos os setores, o que trouxe uma redução nas margens para o setor de uma forma geral. A grande exceção desse cenário foi a Anima, que é justamente a nossa top pick para o ano de 2021. A Anima adotou um modelo de ensino híbrido em seus campi, o que permitiu que ela pudesse manter a sua base de alunos estável do ponto de vista orgânico, e ainda assim foi capaz de aumentar o seu ticket médio na ordem de 10% ao longo de 2020. E isso possibilitou um aumento de margens em 2020 em comparação à retração observada em suas pares. E para 2021, esperamos que o setor, de uma forma geral, tenha um desempenho melhor do que observado em 2020, especialmente para o ensino presencial, que foi o mais afetado em 2020. No ensino à distância, esperamos que o setor continue crescendo na base de alunos, mas ainda observando uma pressão em ticket médio. Para a Anima, especificamente, em 2021, nossa recomendação se baseia em quatro pontos. O primeiro ponto é a qualidade, que permite que a companhia mantenha níveis de ticket médios altos, o que ajuda na manutenção de margens também altas, e também representa uma proteção ao risco de novas restrições causadas por uma potencial segunda onda da pandemia. O segundo ponto é a recém-anunciada aquisição da Laureate. Nós entendemos que essa aquisição é muito positiva para a companhia, visto que ela trará inúmeras sinergias para a Anima, além de mais de mil vagas em medicina, um dos principais cursos oferecidos atualmente. O terceiro ponto é a contínua oportunidade de aumento de margens. Ainda sem considerar a aquisição da Laureate, a companhia deve continuar a acolher frutos da maturação do seu modelo híbrido recém implementado. E por fim, o quarto ponto tem a ver com as vagas em medicina. Acreditamos que as vagas em medicina da Anima estão subavaliadas, especialmente quando comparamos o preço pago por aquisições de vagas em medicina ao preço que a Anima está sendo negociada atualmente. Nós temos uma recomendação para a Anima de compra e um preço-alvo de R$ 41,70 para o final do ano de 2021. Por último, gostaria de falar dos riscos envolvidos na tese. Temos um primeiro risco de curto prazo que tem a ver com o vestibular do começo do ano de 2021, que pode ser afetado pelo atraso no Enem e pelo atraso nas formaturas do ensino médio em 2020. E no longo prazo, vemos como risco a capacidade da companhia em manter a percepção de qualidade de suas marcas, o que permite que ela tenha preços e margens superiores. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Olá, eu sou o Matheus Soares, analista de Small Caps da XP Investimentos. Aqui eu vou comentar sobre a nossa recomendação de Priner, empresa do setor de manutenção industrial. Dentro da nossa cobertura de Small Caps, nós temos recomendação de compra para Priner, empresa que fornece serviços de manutenção industrial e que chegou na bolsa esse ano, em fevereiro desse ano. O que são esses serviços de manutenção industrial? Então, quando você pega uma planta industrial, uma plataforma de petróleo, por exemplo, aquelas que ficam em alto mar, todas elas demandam altura, são muito altas, então você precisa de acesso para atingir determinadas alturas. Além disso, grande parte dessas plantas, elas precisam de pintura industrial. Pintura industrial por quê? Porque a maresia corrói o aço, ou mesmo os gases daquela planta industrial corroem essa planta. Então você precisa de uma empresa que fornece esse tipo de serviço. Além disso, ela também fornece serviço de isolamento, porque toda planta industrial demanda calor. Muita energia elétrica passa entre os lutos de uma planta industrial, então você precisa isolar essa energia para, inclusive, a empresa gastar menos com isso. Agora eu vou contar um pouco do que aconteceu nesse setor em 2020. Durante a pandemia, esse setor foi duramente impactado, porque grande parte das empresas que demandam esses serviços decidiram postergar esses investimentos para 2021. O fato importante é que nenhuma dessas empresas cancelaram contratos, apenas postergaram. O que a gente acredita é que em 2021 essas empresas voltarão a fazer esses investimentos que são necessários para a planta industrial e com isso a gente imagina e acredita que esse setor tende a ser beneficiado por uma volta e retomada da economia. Dito isso, apesar da Priner ter sofrido esse ano por culpa de uma queda forte nas receitas, ela fez um importante trabalho de redução de custos e redução de despesas, o que deve ficar como legado para os anos que estão por vir. E, além disso, dois pilares sustentam a nossa tese de investimento. O primeiro é a resiliência, então de 2015 até 2019 a empresa conseguiu crescer receita na base de 20% ao ano em um momento que o Brasil praticamente viu o seu PIB cair. Então ela conseguiu crescer mesmo em condições adversas. E o segundo pilar da tese é a oportunidade que a gente enxerga de crescimento para ela. Com isso, nós temos uma recomendação de compra para as ações da Priner com preço-alvo de R$13,42 para 2021. É importante também eu listar os riscos da nossa tese de investimentos. Dentre os principais riscos da nossa tese de investimentos, eu gostaria de destacar o primeiro, fusão e aquisições. Como a empresa vai crescer o seu portfólio de serviços através de fusões, ela pode comprar uma empresa mais cara do que deveria, ela pode não conseguir integrar, então você tem um risco de execução aí. O segundo ponto é com relação aos clientes da companhia. Mais de 50% da receita dela vem de 3 clientes, então é um ponto de atenção. O terceiro risco é o cenário macroeconômico, caso a gente não tenha uma vacina para 2021 e caso as empresas decidam postergar ou mesmo cancelar esses serviços. E o quarto risco é o de liquidez. A empresa negocia apenas R$2 milhões por dia. É isso, muito obrigado e até a próxima! Olá, meu nome é Renan Amanda, sou analista do segmento imobiliário aqui da XP Investimentos e hoje a gente vai falar um pouquinho das perspectivas para o ano que vem, o que a gente espera para 2021 depois de um ano bem desafiador. Então vamos começar aqui pelo segmento de shoppings. O segmento de shoppings, acho que todo mundo viu que houve um impacto muito grande durante a pandemia, os shoppings ficaram fechados durante muito tempo. E para 2021, espero que seja um ano marcado pela recuperação nas vendas, que já vem acontecendo ao longo do segundo semestre. Claro que tudo isso depende se vai acontecer uma segunda onda, se a gente vai ter uma vacina a tempo, mas com o nível de informações que a gente tem hoje e a performance dos shoppings que a gente vê até agora, deve ser um ano, não digo de crescimento muito forte, mas pelo menos um ano de recuperação e o que vai ajudar bastante as operadoras. Do segmento de lajes corporativas e galpões, também um ano relativamente positivo, não espero nenhum grande impacto aqui. Agora falando do segmento de incorporação, da construção civil, 2021 deve ser um ano bem positivo na performance de vendas de novos imóveis, apesar do ambiente desafiador que a gente está vivendo hoje. E isso a gente já vê ao longo do segundo semestre de 2020, que as vendas se recuperaram de forma até surpreendente e as variáveis que propiciam essa recuperação devem continuar ao longo do ano que vem, que seria o volume de oferta de crédito disponível pelos bancos ainda muito forte, com juros baixos, principalmente o júri imobiliário, o que facilita muito o poder de compra das famílias. Então, isso ao longo do ano seguinte, num cenário macroeconômico minimamente estável, deve continuar favorecendo as incorporadoras, principalmente as incorporadoras aqui de média e alta renda, que tem uma demanda reprimida ao longo dos últimos anos para endereçar. Então, eu acho que esse segmento aqui deve ser um dos que mais deve performar ao longo de 2021. É isso aí, essas são as nossas projeções para o ano de 2021. Espero ter ajudado vocês. Obrigado. Olá, meu nome é Felipe Dexheimer e eu sou responsável por alocação de carteiras na XP Inc. Hoje, o objetivo aqui é dar para vocês uma visão de como a gente vai montar as carteiras para 2021. A grande dificuldade de 2021 é que a gente tem um cenário que é duplamente binário. A gente tem um cenário difícil de prever lá fora e um cenário difícil de prever no Brasil. Lá fora, a grande questão é quão fortes as economias vão crescer no ano que vem. E a grande incógnita aí é com que velocidade a gente vai conseguir vacinar todo mundo para evitar a terceira onda do coronavírus ou lockdowns e quarentenas. No Brasil, a grande dúvida está na nossa capacidade de honrar a nossa dívida e também de crescer. Mas, em primeiro lugar, a gente vai ter que atacar as reformas que vão permitir com que a gente consiga garantir para investidores locais e estrangeiros que a gente pode honrar a nossa dívida e também destravar o crescimento. É interessante a gente observar quais classes de ativos vão se beneficiar de cada um desses quatro quadrantes. Se a gente tiver uma recuperação global forte, tudo o que forem ações espalhadas pelo mundo, além dos prêmios de crédito que já andaram bem nesse segundo semestre, vão se beneficiar. Se, por outro lado, a gente tiver um crescimento mais fraco, a gente vai ver novamente ativos como ouro, moedas de países desenvolvidos, como você falou, especialmente dólar, euro e ien, papéis soberanos desses países, como o título americano de 10 anos, por exemplo, vão ser os ativos que vão mais andar. Quando a gente olha para a situação no Brasil, a gente tem um cenário parecido. Então, se a gente não conseguir fazer reformas, provavelmente o dólar, nesse caso contra o real, os títulos atrelados à inflação de curto prazo, que é um lugar onde pode ter um descolamento maior, são as principais defesas. Se a gente conseguir fazer reformas, os títulos mais longos atrelados à inflação e os papéis pré-fixados vão ser grandes beneficiários, basicamente porque eles já refletem um cenário negativo de dinâmica doméstica. A Bolsa Brasileira depende um pouco da conjunção. Então, com certeza, num cenário em que a gente tem reformas e tem crescimento global forte, a Bolsa Brasileira vai ser muito beneficiada. E ela pode ficar um pouco aí, um retorno um pouco mais baixo, se a gente fizer as reformas, mas não tiver um crescimento global mais forte. E como navegar nesse cenário onde a gente ainda tem muitas dúvidas? Bom, a primeira coisa, a gente tem um caso base. A gente acha que a gente vai ter reformas e o crescimento do ano que vem vai ser relativamente forte, vai haver uma recuperação. Então, a gente tem esse viés mais otimista. Por outro lado, a maneira da gente se proteger de todas essas dúvidas é diversificando. Então, a gente vai carregar nas carteiras ao longo do ano um pé em cada uma dessas classes que podem ser prejudicadas ou beneficiadas. E a chave vai ser a gente ir aos poucos acompanhando o desenrolar dos fatos para ir ajustando os portfólios. Essas são as nossas perspectivas para 2021. Muito obrigado. Olá, meu nome é Marcelo Garetti, sou analista ESD aqui da XP Investimentos e vou dar um breve resumo do que a gente espera para o tema ESD em 2021. O tema, de fato, ganhou muita relevância durante o ano de 2020 e, com certeza, a pandemia agiu como um catalisador, colocando um holofote central nas questões ambientais e sociais e mostrando a relevância desses temas para as empresas e, consequentemente, para os investidores. Quando a gente olha para 2021, a gente destaca seis principais tendências que são importantes de serem monitoradas de perto, tanto pelos investidores quanto pelas empresas. Bom, a primeira tendência que a gente destaca é que a gente acredita que as questões sociais devem ganhar cada vez mais relevância olhando para frente. Isso, de fato, já tem sido uma demanda dos investidores por parte das companhias em termos de boas práticas sociais e os investidores devem monitorar cada vez mais de perto as evoluções nessa frente. O segundo ponto que deve ganhar também cada vez mais relevância é a questão climática, ou seja, quando a gente fala das emissões de gases de efeito estufa pelas companhias. Esse já é um tema bastante trabalhado e analisado quando a gente fala na Europa e, olhando para o Brasil, isso deve ganhar mais força conforme a gente avança ao longo do próximo ano. O terceiro tema que a gente vê também ganhando cada vez mais relevância em 2021 é o que diz respeito à economia circular. A gente já vê algumas empresas mencionando e tendo iniciativas nessa frente e isso tende a acelerar cada vez mais, o que, com certeza, criará novas oportunidades de investimento para aqueles que olham isso de perto. E a quarta tendência é em relação às gestoras de recursos. Conforme os investidores cada vez mais demandam por investimentos responsáveis, as gestoras também precisam integrar ISD no seu processo de decisão e alocação de recursos. A gente já tem visto uma série de gestoras começando nesse processo, de fato, isso é uma jornada e exigirá tempo e durante 2021 a gente espera ver cada vez mais gestoras integrando ISD como parte do processo de seleção de ativos. A quinta tendência é em relação a uma das estratégias ISD que diz respeito ao engajamento corporativo, ou seja, o investidor como acionista direcionar e pressionar as empresas em direção à adoção de melhores práticas ISD. A gente vê o avanço dessa estratégia como uma oportunidade olhando para 2021 e exercendo um papel importante no direcionamento das companhias na agenda ISD. Por fim, a sexta tendência que vale a pena ficar de olho para 2021 é o que diz respeito à padronização e divulgação dos dados ISD. A gente tem visto uma evolução ao longo do último ano, mas isso ainda é um desafio e olhando para 2021, essa é uma evolução necessária. Além disso, a gente montou uma seleção com as 10 principais empresas que são melhores classificadas nos temas ambientais, sociais e de governança para você, investidor, que, olhando para 2021, quer ter exposição ao tema ISD via alguma dessas empresas que possuem boas práticas no tema. Então, essas são as nossas perspectivas para o tema ISD em 2021. Muito obrigada! Olá, eu sou o Marcel Campos, analista do setor financeiro da XP Investimentos e hoje vou falar um pouco da minha perspectiva para o setor bancário em 2021. Para 2021, a minha expectativa é de recuperação dos resultados do setor bancário. E por que a gente espera uma recuperação em 2021? A gente pauta a nossa recuperação em três principais pilares. O primeiro é aumento das receitas de serviços. O segundo, diminuição no nível de provisionamento para créditos duvidosos. E o terceiro, queda de custos. O aumento de receitas é muito pautado na recuperação econômica, que vai melhorar os volumes da economia real. Então, a gente fala desde pessoas físicas transacionando mais e consumindo mais produtos. Há clientes institucionais que vão demandar cada vez mais assessoria, vão fazer cada vez mais fusões e inquisições, vão listar mais empresas na bolsa, vão precisar de mais produtos do atacado nos bancos. No segundo ponto, a nossa opinião é que o provisionamento realizado em 2020 já é suficiente para a maior parte da inadimplência que pode vir. O que deveria refletir em um menor nível de provisionamento de a partir de 2021, sequencialmente. E o que isso significa na prática? Significa que o lucro dos bancos pode subir, devido ao menor provisionamento para créditos duvidosos. E o nosso terceiro ponto, e talvez o mais importante de maneira estrutural, é que os bancos estão muito focados em queda de custos. Então, a gente está falando de queda de custos nas veias, da operação física diminuindo. Então, por mais que você possa ter pressão, de um lado, de menor spread ou de queda de receita de serviços, de outro, os bancos estão muito conscientes que eles precisam diminuir custos. Eu acho que, para finalizar, eu vou falar um pouco de o que eu acho que é oportunidade e o que eu acho que é risco. No campo das oportunidades, o que a gente vê de mais importante é a possibilidade de reversão de provisionamento. Porque, como eu falei, a nossa visão é de que o provisionamento dos bancos já está muito próximo do que deveria ser o nível confortável. A gente já acredita que os balanços dos bancos estão sólidos. Com essa acumulação de balanços sólidos, se a inadimplência, se o pico de inadimplência for menor do que a gente está pensando, se as pessoas tiverem mais capacidade de honrar pagamentos em 2021 do que o mercado está esperando, no que isso pode acarretar? Isso pode acarretar que bancos vão conseguir reverter essas provisões que tanto atrapalharam os resultados em 2020. Isso automaticamente aumenta o lucro dos bancos, o que deixa os bancos muito atrativos. Eu acho que, por fim, eu sempre gosto de destacar riscos. E no campo dos riscos, a gente tem dois pontos que a gente gosta de destacar mais. Um, é de que por mais que a gente acredite que o balanço dos bancos já esteja sólido para enfrentar a crise, a gente pode ter errado. E a inadimplência pode ser maior do que a gente está esperando. Então, essa recuperação de lucro, consequentemente, seria menor. Por quê? Porque os bancos teriam que continuar fazendo um nível maior de provisionamento ao longo do tempo. Eu acho que outro ponto importante de citar são as medidas microeconômicas do Banco Central. E entre elas, eu destaco o PIX. Porque o PIX objetiva diminuir muito os custos de transação de pessoa física, o que, obviamente, acarreta em menores receitas de varejo para bancos e também tira muito do valor agregado de conta corrente. Acho que, por fim, a nossa conclusão é de que a gente está confiante que 2021 vai ser um bom ano de recuperação para bancos. A gente ainda gosta dos preços do setor. A gente acha que banco, principalmente pela queda de preço em 2020, criou uma oportunidade de investimento. Mas a gente deixa muito claro que não é o investimento que vai dobrar, não é a ação que vai duplicar o patrimônio. A gente acredita que o perfil de investidor que está buscando o setor bancário hoje é o perfil que quer um pouco de ganho de capital e pode ser interessante o dividend yield, porque os bancos, proporcionalmente ao preço de hoje, a gente acredita que os dividendos vão ser interessantes. A gente acredita que tem a simetria positiva. O que isso quer dizer? A gente acredita que tem menos possibilidade de queda hoje nos preços devido a fundamentos do que de alta. Essa era a minha contribuição, espero que tenha ajudado, mas você pode sempre contar com a gente, com os nossos relatórios no nosso site. Olá a todos, meu nome é Gabriel Francisco, eu sou analista de petróleo elétrica da XP Investimentos. Estou aqui com vocês para falar das nossas perspectivas para o setor elétrico em 2021. Para relembrar, o setor elétrico é dividido em três grandes segmentos, geração, transmissão e distribuição. O segmento de geração é aquele que tem as nossas preferências e recomendações no setor. A primeira delas sendo para a ômega geração, cujo ticker é o MGE3. É uma companhia focada em geração a partir de fontes renováveis, principalmente óleo e solar. Vemos uma boa simetria de risco retorno no preço atual das ações, após as transações de fusões e aquisição que a companhia realizou ao longo de 2020. Além de muitas oportunidades de crescimento, com base em um portfólio de ativos que ela tem direito de desenvolver. Nossa segunda preferência vai para a CESP, CESP 6, uma empresa que apresenta um balanço com pouco endividamento e que vemos isso como uma grande oportunidade de distribuição de dividendos e ou oportunidades de crescimento e investimentos em novos ativos de geração. Já no segmento de transmissão, pós alta recente impulsionada por maiores dados de inflação, vemos poucas oportunidades de ganho, principalmente tendo em vista o baixo retorno dos leilões recentes para o desenvolvimento de novas linhas e subestações. No segmento de distribuição de energia, apesar de acreditarmos que as companhias do setor devem apresentar uma recuperação de resultados em relação a 2020, conforme os efeitos de queda de consumo de energia e maior inadimplência estão sendo superados, também vemos poucas assimetrias de risco retorno e oportunidades de crescimento e continuamos com uma posição mais cautelosa. Esses eram os nossos principais destaques para o setor elétrico e agradeço sua atenção. Olá a todos, meu nome é Gabriel Francisco e sou analista de petróleo elétrico da XP em Descimentos. Estou aqui com vocês para falar sobre as nossas perspectivas para o setor de óleo e gás em 2021. Após um tumultuado ano de 2020, em que preços de petróleo apresentaram uma queda significativa devido aos efeitos da pandemia da Covid-19, acreditamos em uma recuperação para o próximo ano de 2021. Tal expectativa está baseada no desenvolvimento de novas vacinas para o tratamento e prevenção de contaminação da Covid-19. O sucesso dessas vacinas deve levar a uma flexibilização gradual das medidas de isolamento social e imposições de restrições à movimentação de bens e pessoas. E por isso acreditamos em uma recuperação de demanda de derivados de petróleo, como gasolina e querosene de aviação. Assim sendo, acreditamos que os preços de petróleo devem se recuperar para um patamar próximo ao de 55 a 60 dólares por barril, conforme a demanda possa retornar a níveis pré-pandemia. Nesse sentido, nossa principal recomendação dentro do setor de petróleo e gás para o ano de 2021 é das ações da Petrobras. Além de todo o ambiente e as perspectivas mais favoráveis para os preços de petróleo, destacamos também os aspectos positivos da própria companhia, como a execução do plano de venda de ativos e as maiores medidas de resiliência e redução de custos operacionais. Essas são, em resumo, nossas expectativas para o setor de óleo e gás e para as ações da Petrobras em 2021. Muito obrigado por sua atenção. Olá, eu sou a Dani Ager, sou analista de ações de varejo e tecnologia aqui na XP e eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre as nossas perspectivas para o setor em 2021. Nós esperamos que 2021 seja um bom ano para o setor de varejo, mas como o setor de varejo é um setor bem abrangente, a gente vai falar um pouquinho de cada subsegmento dentro dele. Primeiro, vamos falar do que acreditamos ser o principal destaque do setor, o varejo tradicional, ou seja, o varejo físico. Além de entendermos que existe uma demanda reprimida que deve voltar com força no que vem e também das companhias terem agora um maior alcance, dadas as iniciativas digitais e multicanais que evoluíram ao longo de 2020. Sobre o e-commerce, depois dele ter sido o principal destaque de 2020, a gente entende que ele vai sair um pouco de foco em 2021. Isso porque ele deve ter uma base de crescimento muito difícil em 2020, que ao nosso ver também foi ajudada pelo auxílio emergencial. Além disso, entendemos que o varejo físico volta a ser um competidor do canal digital em 2021, como falamos anteriormente. Então, esse setor tende a ter uma desaceleração. No entanto, continuamos com uma visão positiva no médio e longo prazo para o setor, uma vez que entendemos que a pandemia acelerou estruturalmente a digitalização do consumidor, enquanto diversos players listados também têm a exposição à loja física, beneficiando-se da multicanalidade. Agora, partindo para o próximo, farmácias. Gostamos das perspectivas de crescimento do setor, com oportunidades de consolidação e resiliência. Além de acreditarmos que a pandemia mudou o foco do consumidor quando se fala de saúde e bem-estar. Ainda entendemos que há uma demanda reprimida por medicamentos, com o adiamento de diversas cirurgias eletivas ao longo de 2020, o que deve se normalizar ao longo do ano que vem. Finalmente, supermercados. Esperamos uma desaceleração da demanda do setor, uma vez que o consumidor volta a comer fora de casa, enquanto vemos que o auxílio emergencial foi um contribuidor positivo para a demanda do setor. No entanto, achamos que o atacarejo deve seguir forte, à medida que bares e restaurantes normalizam suas operações, enquanto entendemos que parte da mudança de canal pela pessoa física é estrutural. Com isso, destacamos C&A e PagMenos como nossas preferências no setor. A C&A é um player que tem uma exposição à retomada do varejo físico, enquanto também deve entregar uma melhoria de margem por conta de iniciativas internas, principalmente relacionadas à logística. Em relação a PagMenos, vemos a companhia como bem posicionada para expandir na região norte e nordeste, enquanto ela também deve entregar uma melhoria de margem por conta de diversas melhorias operacionais. Então, essas são nossas perspectivas para o setor de varejo para 2021 e eu fico por aqui. Obrigada! Bom dia, pessoal! Alberto Bernal aqui, Chief Strategist em Estados Unidos. Então, 2021 deve ser um bom ano para a economia mundial, porque 2020 foi um ano para a economia mundial. Então, desde o ponto de vista de matemática, quando você caiu tanto em um ano em termos de GDP, você deve ser muito forte em um ano no próximo ano. E eu espero que 2021 seja um ano de um ano muito forte. Um dos principais problemas que vão permitir a gente, que vão permitir a gente, que vai permitir a gente, que vai ser, obviamente, a disponibilidade de uma vacina. Então, conforme aos planos, por ano de 2021, every single person in the United States in the United States that wants to get a vaccine should have been able to get one. So, by the second quarter of next year, basically, the pandemic should be stable, should be controlled in the United States if everything goes as planned. And as we know, the pandemic is pretty controlled in Asia and it hopefully will start to be controlled in Europe and in emerging markets as well very soon thanks to the impressive advances that we saw in the Oxford AstraZeneca vaccine, which is the one that is probably going to help the emerging markets the most. So, this is a key development. The vaccine will allow for something closer to normality to come back and that should help everyone to grow much, much more. In terms of the actual numbers, my expectation is that the U.S. economy will fall 3.5% in 2020 but it will grow north of 5% in 2021. My expectation is that China will grow, will actually grow 1.5% in 2020 but and grow something close to 8.5% in 2021. So, the performance of China is just mind-blowing. It's incredible how well they're doing. In terms of Europe, Europe will also rebound but it will not be as good that the rebound in Europe will not be as significant as the one that we will see in the United States basically because the European economy is less flexible than the United States but looking forward as well, EM should have a very decent year as well. Give me a couple of examples. Mexico will probably rebound some 5% in 2021 after falling almost 9% this year. Argentina, even Argentina with its very difficult travails should grow something close to 6.5%. Colombia 5.5%. So, basically, higher commodity prices and the natural rebound, the availability of a vaccine and the likelihood that the pandemic will be less aggressive should be good for the region as a whole. In terms of market asset prices, my view is that 2021 is a year of dollar weakness. My expectation is the DXY which is the dollar index goes down to 85. That is consistent with EM currencies trading stronger with oil prices going higher. My expectation now is that Brent prices will be at $65 by the end of 2021. WTI prices will probably be around $60. Interest rates will go up a little bit as well. My expectation is that the 10-year bond will go to 1.1% by year-end 2021 up from about 0.8-0.9% by year-end 2020. Again, higher rates but not aggressively so. Central banks will not change policy, however, so this is important for the performance of EM assets as well. And again, a little bit of higher rates but nothing very aggressive. And finally, the VIX which is the indicator for risk should continue to fall. Actually, it is starting to fall below 20 for the first time since the pandemic started. I expect VIX to remain below 20 pretty much all the way through 2021. And this is of very high importance for the sustainability of the recovery in asset prices in emerging markets. So, good luck in 2021. My expectation is that we're going to have a good year for emerging markets. Let's hope I'm right because we need some good news after this very complicated 2020. Good luck. Hello, I'm Paulo Gama from the team of analysis of the XP Investments. I'm going to do this video to talk a little bit about what are our perspectives for politics in 2021. 2021 will be a year in which the President Jair Bolsonaro will need to affirm a sua disposição de fazer a transição da agenda econômica emergencial que a gente teve por conta da pandemia de coronavírus em 2020 para agendas de reformas fiscais e regulatórias que a equipe econômica perseguia no início do mandato. Tudo isso pressionado por um estreitamento da capacidade do governo de gastar com obras de infraestrutura e com programas sociais e também pela proximidade das eleições de 2022 que costumam sempre importar a segunda metade dos mandatos presidenciais. A gente entra em 2021 provavelmente sem a aprovação da PEC emergencial que é aquela proposta de emenda à Constituição que regulamenta os gatilhos do teto de gastos e que revê algumas despesas obrigatórias do governo justamente para abrir espaço ali no orçamento público para os gastos com as obras de infraestrutura e com os programas sociais. Portanto, a gente ainda não vai ter em curso um programa de transferência de renda permanente como o governo e o Congresso chegaram a pedir e chegaram a desejar nesse segundo semestre de 2020. A primeira pressão que o presidente vai precisar administrar no começo de 2021 vai ser a pressão pela continuidade dos benefícios emergenciais do auxílio emergencial principalmente que foi pago durante a pandemia. De um lado a gente vê essa pressão vindo de setores do Congresso e de dentro do próprio governo e do outro a equipe econômica buscando conduzir a transição dessa agenda da maneira mais rápida possível. Essa tende, portanto, a ser a primeira decisão da política em 2021 e é uma decisão com impacto relevante porque mexe com a expectativa da nossa dívida e a expectativa de gastos futuros e tende a impactar ali os próximos dois anos do mandato do presidente. 2021 é também ano de eleição para as presidências da Câmara e do Senado que vai ganhar momento mesmo em janeiro de 2021 junto com a discussão sobre o que fazer com esses benefícios emergenciais. A eleição para as presidências da Câmara e do Senado tem uma relevância muito grande para o funcionamento da política que a gente lembra é dos presidentes das casas a prerrogativa de fazer a pauta de votações então ele é quem facilita ou dificulta a entrada em votação de projetos pretendidos e pedidos pelo governo e pelos deputados então ele tem um grande poder ali de conduzir a agenda de votações desses próximos dois anos. Passadas as eleições para a presidência da Câmara e do Senado a gente vislumbra portanto uma possibilidade ali de o governo tentar reintroduzir essa agenda de reformas a PEC emergencial como eu disse que revisa ali gastos do governo que é importante independentemente do programa de transferência de renda tende a ser uma das prioridades patrocinadas pela equipe econômica mas há espaço também para a discussão de outras reformas como a reforma tributária a reforma administrativa e marcos regulatórios que vão ficar de 2020 para 2021 o tempo é curto como a gente mencionou as eleições presidenciais pressionando as decisões do presidente e do congresso mas há uma janela ali pelo menos no primeiro semestre de 2021 para a tentativa de avanço nessa agenda não é uma janela grande de novo com bastante idas e vindas vai precisar de bastante esforço e consertação do governo para decidir prioridades e saber o que apresentar e o que pedir ao congresso nacional esse cenário todo pode ser um pouco atrasado um pouco empurrado para frente caso a gente tenha a confirmação de uma segunda onda de coronavírus porque aí tanto o governo quanto a equipe econômica quanto o congresso vão trabalhar pela implementação de uma agenda emergencial também no início de 2021 pelo que a gente escuta dentro do Ministério da Economia uma agenda não tão forte quanto foi a de 2020 mas ainda assim uma agenda emergencial com mais benefícios e mais estímulos nesse começo do ano o que empurraria um pouco mais para frente essa esperada transição da agenda emergencial para a agenda de reformas e esse é um resumo do que a gente imagina para a agenda da política nesse ano de 2021 sou Guilherme Gieserman estrategista internacional da XP a rotação marca a recuperação dos setores que foram mais descontados durante a crise globalmente como setores financeiro industrial materiais e turismo é a troca da tendência fica em casa pela saia de casa ou uma migração para a velha economia acreditamos porém que no longo prazo tecnologia deve continuar a ter desempenho superior o chamado Big Tech que foi responsável por quase toda a expansão de lucros do S&P 500 na última década deve continuar esse crescimento as emblemáticas FANGS Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google por exemplo as cinco maiores empresas do S&P 500 que correspondem já a um quarto do índice tomaram proporções continentais e valem mais do que o PIB da América Latina inteira dessas cinco Google e Facebook estariam mais interessantes do que as outras além de Amazon que é um caso de crescimento constante e hoje em dia quando falamos de tecnologia não podemos deixar de falar de China com seus gigantes de tecnologia como Alibaba ou Tencent 2021 na China está sendo chamado como o ano do touro de ouro China continuará a ser responsável por boa parte do crescimento econômico global com fortes investimentos estratégicos de longo prazo em tecnologia e educação o país está muito bem posicionado para capturar as oportunidades futuras lar de um quinto da população global representando a segunda maior economia do mundo a China apresenta forte crescimento nas últimas duas décadas os números impressionam o PIB chinês cresceu 26 vezes desde 1984 e a pobreza foi reduzida de 88% da população para menos de 1% nos últimos 10 anos o mercado de ações chinês quadruplicou e o mercado de títulos de dívida foi multiplicado por 7 não vemos sinal de desaquecimento e acreditamos que essa tendência deverá continuar os valuations estão esticados na maioria dos países e classes de ativos por quê? vivemos um ambiente de estímulos econômicos de mais de 25 trilhões de dólares em 2020 e já são 17 trilhões de dólares em ativos de renda fixa gerando taxas negativas no mundo isso obriga o investidor a procurar risco e rendimento então quando olhamos o nível de preços dos Estados Unidos da bolsa americana ou de tecnologia em geral eles não parecem muito mais caros do que o resto mas todo esse ambiente fiscal expansionista pede proteção e um alvo comum costuma ser o ouro e até a prata como proteção estrutural de longo prazo a esse ambiente que vivemos em resumo esperamos a continuação da rotação cíclica para a antiga economia com setores que foram mais punidos durante a crise se beneficiando no curto e médio prazo e acreditamos na continuação da expansão e crescimento de lucros forte das empresas de tecnologia em ambos os horizontes gostamos da exposição em China como motor de crescimento mundial acreditamos que metais preciosos serão ainda mais importantes como um mecanismo de proteção estrutural em 2021 veja os detalhes no relatório completo obrigado